olá boa tarde vamos falar do nosso módulo gps produzido e projetado aqui no brasil tá ele usa uma tecnologia de diversidade que usa aqui duas antenas de gps e um conjunto híbrido aqui por indultância para não ter cancelamento de fase né e aqui ele já mostra quando está sincronizado se pegar o led de frente vai dar um flash bacana aqui ocultando até a tela do filmador aqui no celular qual a vantagem que ele tem um sistema de proteção também se uma antena entrar em curto ele não ignora a outra né e vice-versa olha lá o software aqui trabalhando né só a gente dá uma olhadinha é mesmo tampando uma antena aqui ó ela não tampa na antena ele continua recebendo degrado um pouco mais não perde sinal eu vou tampar outra aqui ó também ó degrada mas não caiu sinal essa coisa que é sacada aqui então é muito utilizado para rastreador sistemas de coletadeira de cana soja e etc em tratores tá bom é um produto nacional gerando empregos aqui no brasil aqui as antenas e aqui a visão dos satélites tá bom ó global né aqui nosso latilongue aqui e a posicionamento aqui ó 8 satélites visíveis elas 13 visíveis e 8 traqueados sincronizados né e o mais legal gente é isso aqui ó a gente está dentro do laboratório ó só 100% fechado aqui é uma laje em cima tem um telhado ainda e eles falam tá perto da janela olha lá a janela tá lá distante lá ó uns 4 metros da gente aqui ó vamos uma janela lá e tem uma grade metálica ainda né é pressiana de alumínio lá e é isso aí ó é um produto de nossa engenharia aqui já empregos no brasil aqui módulo de diversidade sincronizado nós vendemos ele na estrutura metálica aqui tá placa para explicar o conceito da diversidade né e para os clientes verificarem a construção uma antena compacta de 30 db que opera de 2,5 2,7 volts até 5 volts e é isso aí ó muito obrigado um abraço aí agradeço se perder um pouquinho do seu tempo ver nossos vídeos aí ó gostou deixa seu like aqui e seus comentários vou deixar um um link aqui embaixo aqui para o nosso contato ou aqui ó o cartão da nossa empresa aqui muito obrigado um abraço aí e até a próxima gente valeu aí hein isso aí deixa eu filmando aqui valeu aí um abraço até a próxima um E a minha cabeça, eu vou te dar um dia Eu vou te dar um dia para você, para você, para você. Se você não se derrubar, você não vai te dar um dia. Eu vou te dar um dia para você. Eu vou te dar um dia para você. Legenda por Sônia Ruberti